Esses dias atrás a Epic anunciou um campeonato sem construção, valendo grana, e eu vi uma galera reclamando e até dizendo que competitivo do Fortnite vai virar caridade. Será que vai mesmo? Vamos comentar sobre isso e também sobre a forma como a maioria dos Pro Players lidam com o jogo atualmente. Seguinte galera, eu sou o Gahel e no vídeo de hoje eu vim passar uma visão um pouquinho de fora com relação a esse assunto. De fora entre aspas por quê? Porque desde o ano passado eu venho jogando bastante Fortnite, porém eu jogo de forma casual. Eu não jogo arena, não jogo competitivo, não participo de campeonato, nem nada assim do tipo. Porém, mano, só de olhar algumas coisinhas e analisar algumas paradas eu percebi muita coisa boa que se a galera abrir um pouco a mente vai entender o porquê que é bacana também ter campeonato com zero construção. Primeiro de tudo, assim como eu tinha comentado no vídeo passado, o Fortnite sempre foi um jogo com uma dificuldade enorme para novos jogadores, independente se a pessoa quer jogar casual ou competitivo. Falando especificamente do competitivo, as construções sempre elitizaram muitos campeonatos, porque além de você precisar treinar horas e horas no criativo para conseguir dominar essa mecânica, você também precisa ter um PC extremamente forte para conseguir bater de frente com quem já estava jogando. Eu entendo que em outros jogos competitivos você também precisa dedicar boa parte do seu tempo para de fato se profissionalizar jogando, mas a mecânica de construir no Fortnite é muito mais avançada do que qualquer outro jogo. Então a pessoa precisa de muito mais tempo para realmente se dedicar e ficar boa no jogo. E se você ainda discorda de mim, vamos fazer um exercício usando o CS como comparação. Se a gente parar para pensar nos maiores jogadores do Brasil, a gente vai ver uma média de idade muito acima do que nos maiores do Fortnite. Isso porque no Fortnite você precisa ter mais tempo livre, o que geralmente acontece quando a gente é adolescente, que normalmente só estuda e joga. E além disso, para deixar o jogo mais elitizado ainda, tem o fato do Fortnite ser bem pesado, que demanda um PC bom para conseguir rodar e ter um desempenho parelho com a galera que joga competitivo. Para você realmente estar competindo lá em cima com construção, precisa ter um PC que rode pelo menos a 144 FPS para roubar a parede, pegar o pixel certinho do cara quando editar e várias outras coisas. Então isso limita bastante a quantidade de gente que consegue topar. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente continua tendo sempre as mesmas pessoas participando e ganhando os campeonatos do jogo. E agora com a Epic trazendo campeonatos sem construção também, justamente essa galera que está reclamando. Por que será, né? E calma aí que eu já vou responder, não foi só uma farpa jogada no ar, mas antes eu preciso que você me responda uma coisa. Por que você não é inscrito no canal ainda, mano? Se inscreve aí, velho! Vem fazer parte da nossa comunidade, a gente está rumo a 25 mil inscritos e para mim vai ser um prazer imenso ter você aqui junto com a gente para poder acompanhar o conteúdo, tanto com relação a Fortnite quanto com relação a outras coisas do mercado de games. E sobre aquela pergunta que eu falei, um dos motivos desse desespero todo dos Pro Players pode ser porque acham que com isso a quantidade de dinheiro na premiação vai diminuir muito e obviamente quando a gente fala de dinheiro o pessoal fica doido. Só que pensar assim, além de ser uma coisa egoísta, não faz sentido nenhum. Campeonatos sem construção valendo dinheiro com certeza vão atrair jogadores profissionais de outros jogos que vão trazer novos jogadores para o jogo e fazer com que o Fortnite fure bolhas e tenha mais relevância ainda. Com essa relevância, mais empresas vão olhar para o jogo, fazer parceria e patrocinar inclusive campeonatos, olha só. Com isso, automaticamente vai ter mais dinheiro circulando no competitivo. E novos investidores também surgem, mano. Seja através de patrocínios, como eu falei, ou novos times, propostas melhores e mais profissionalismo dentro do cenário. Uma nova forma de jogar atrai muita gente de vários lados. Com isso, mais grana entra no jogo e a Epic vai ter mais para distribuir nas premiações. É claro que nada garante que eles vão realmente usar o dinheiro dessa forma, mas se continuasse como estava, não tinha como melhorar. Na minha visão, o problema de muito jogador profissional de Fortnite é achar que o único jeito de ganhar dinheiro com o jogo é através de premiação. Sendo um Pro Player, você pode ganhar dinheiro com um canal no YouTube, lives na Twitch, publicidade nesses dois lugares e nas suas redes sociais. E no caso do Fortnite, ainda tem o código de apoiador, que inclusive é uma das maiores fontes de renda que a galera tem hoje em dia jogando o game. Só que poucos se preocupam com esse lado, em ter várias fontes de renda e até mesmo em fortalecer a sua imagem pessoal. Uma amostra disso é dentro do próprio jogo, onde muito Pro fica trocando de nick a cada temporada, seja para trolar quem está narrando ou só porque deu vontade mesmo. Fazendo isso, você perde muita força de torcida, mano, porque o pessoal que está te assistindo não vai saber que é realmente você. Por exemplo, o meu nome nessa FNCS é GugaHellBR, que inclusive, por coincidência, também é o meu código de apoiador na loja. Mas enfim, o cara fazendo merchan de código no meio do vídeo, é isso. Aí você está lá torcendo para o GugaHellBR. Só que quando chega na próxima FNCS, eu mudei o meu nome para Pudim Calvo. Como é que você vai saber que eu sou a mesma pessoa? Como é que você vai saber que eu sou o mesmo GugaHellBR que você estava torcendo antes? Talvez a calvície me entregue um pouco, né? Não são todos os pudins que são calvos. Mas você entendeu o meu ponto, não entendeu? Isso daí não cria carisma com o público, não cria proximidade, não fortalece o seu nome. Isso sem falar na dificuldade dos times contratarem pro players, que na maior parte das vezes recusam a proposta porque tem que dar uma porcentagem do que ganhar no campeonato. Mas a galera não pensa na imagem sólida que vai ter, não pensa na quantidade de portas que se abrem quando você faz parte de uma org e tem vários benefícios que pode conquistar por fazer parte de algo maior. Imagina só, se você está passando por uma fase ruim, não está ganhando nada, seja por você estar enjoado do Fortnite, seja por não estar se adaptando ao metal, sei lá, por qualquer outro motivo. Aí as únicas fontes de renda são o apoiador e os ganhos do campeonato. Se você não está ganhando, boa parte da sua renda vai pro buraco. Agora, se você está dentro de uma org, vai criar conteúdo ali junto com a galera, vai ter um salário fixo, pode fazer publicidade mais facilmente. Aquela grana de campeonato acaba sendo algo a mais pra poder complementar a sua renda, mas não o principal. Pelo menos pra mim, você fazer vídeo pro YouTube, você fazer live na Twitch, fazer publicidade é muito mais fácil do que ganhar um campeonato. Então a probabilidade de você ganhar dinheiro com isso é maior, principalmente se você já tem um nome, se você é conhecido ali no cenário. A grande questão que eu vejo é uma mente muito fechada e uma inocência muito grande em achar que vai viver de earnings pra sempre. Pensa que vai jogar Fortnite o resto da vida. Mas e amanhã? Se o Fortnite acabar? E se você não ganhar mais campeonato? E se você simplesmente enjoar do jogo e quiser jogar outra coisa? O que você vai fazer? É muito importante entender que independente do quão bom você seja, uma hora o seu desempenho vai cair ou vai aparecer alguém que joga melhor do que você. E tá de boa, mano, a vida é assim. Mas pra não ficar com esse desespero de achar que o seu mundo vai cair se as premiações forem menores, é importante você de fato construir uma carreira na internet. E também, mano, eu acho que justamente pela galera que é pro player de Fortnite ser mais nova, isso faz com que no geral tenha um comportamento muito mais tóxico, muito mais infantil. Faz com que a maioria deles não valorize tudo que o jogo já proporcionou na vida deles, como se de fato fosse uma criança mimada chorando porque talvez vai ganhar menos dinheiro da mãe. Essa que é a verdade. E o problema desse comportamento tóxico é que influencia muito a galera que acompanha a live do cara, que pelo fato de ser mais novo, geralmente não tem noção da responsabilidade que é jogar com várias pessoas observando o jeito que você se comporta no jogo. Não que a galera tenha que educar quem tá assistindo ou algo assim do tipo, isso não é responsabilidade do streamer, do pro player, enfim, isso daí é responsabilidade dos pais. Só que muito moleque leva como exemplo tudo que é falado e feito durante uma partida. Isso pode ser levado pro lado bom ou pro lado ruim, seja na parte bacana da pessoa se inspirar pra poder melhorar suas mecânicas de build, pra poder melhorar sua mira e conseguir jogar justamente igual aquele pro player que ela tanto gosta. Ou seja também pelo fato da pessoa matar um inimigo e xingar de lixo, falar que é horrível, falar que é não sei o que, ficar zoando o console, isso e aquilo, pros dois lados pode influenciar. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá ligado? E aí quando a gente olhava, simplesmente tinha uma comunidade que afastava a entrada de novos jogadores, tanto no competitivo quanto na casual. Agora com o jogo tendo mais visibilidade, ganhando novos jogadores e essas pessoas gastando dinheiro com clube Fortnite, skins e passe de batalha, não faz sentido achar que as premiações do competitivo vão ser impactadas negativamente. Com mais dinheiro entrando, mais dinheiro vai ter pra ser investido. E quem realmente dá muita grana pra Epic é a galera mais casual, mano, não tem o que fazer. Por isso, tanto pro competitivo quanto pro jogo como um todo ter um futuro mais sólido, é importante pensar em mecânicas de gameplay que atraiam o público casual também. E eu já comentei aqui no canal, inclusive, mano, que o Fortnite é o jogo mais bem cuidado do mercado atualmente, é o Battle Royale mais bem cuidado que a gente tem. Você pode olhar pro Warzone, você pode olhar pro Apex, que são ótimos jogos, mas se você analisar a administração que esses jogos têm, a do Fortnite é muito superior, cara. Então muita gente simplesmente não jogava o jogo por conta justamente daquela questão das construções. E aí com isso, tirando esse empecilho, basicamente a pessoa tá testando o game e vai ver que o jogo é bem administrado e que dá pra continuar tumultuando. E esses influenciadores vão trazer mais público e assim o jogo cresce, tá ligado? E uma pergunta, mano, como é que você quer ter um competitivo com premiações gigantes se o jogo não ganha novos jogadores? Simplesmente não faz sentido. Inclusive o Dark Melocotone fez um vídeo muito da hora sobre isso e o link dele tá aqui na descrição pra quem quiser ver. Mas enfim, no final das contas eu acho que tem espaço pra quem gosta dos dois tipos de jogabilidade no Fortnite. Eu acho bem difícil o competitivo com construções simplesmente acabar, mas isso pode ser um alerta pra galera que até então não pensava muito no futuro, pra galera que simplesmente queria viver de campeonato. E mano, sinceramente, eu acho que na vida a gente precisa se espelhar naquelas pessoas que já alcançaram o objetivo que a gente tá correndo atrás. No caso de pro players de Fortnite, por que que não analisam outros pro players? Não precisa nem ser do mesmo jogo, igual usei como exemplo o CS. Por que que você não vê um pouco da história do Fallen, o que que ele fez nos últimos anos? Você acha que o Fallen vive até hoje só de dinheiro de campeonato? Mas enfim, tem que analisar o que essas pessoas fizeram pra que você de fato tenha uma carreira sólida. Agora se você só quer jogar Fortnite e quer ganhar por enquanto aí, depois sair fora e sumir, tem que fazer outra coisa da vida, aí vai de você, tá ligado? E só pra deixar bem claro, viu? Essa daqui é a minha opinião, se caso algum de vocês aí tiver uma opinião diferente, pode deixar no campo dos comentários que a gente vai trocar uma ideia, sempre respeitando aqueles que pensam diferente da gente também, fechou? Então muito obrigado galera por ter assistido esse vídeo até aqui, e é nóis, um abraço a todos, valeu, falou e fui!